E es que em 1922, Rufino, descendente do espanhol, decide vir de Espanha ao Brasil. Inicia-se então o legado de uma família, cujo sobrenome é Quindós. Dentre outras ramificações da árvore genealógica da família, uma família cresceu a partir de um nome. Alício Quindós, o patriarca. Mas um fato que talvez nem mesmo Alício tenha noção em toda sua plenitude, é de que a família que existe hoje, unida, forte, feliz, estável, sólida. Entre outras boas virtudes, nada mais é do que o reflexo e resultado de sua criação. E assim como outros felizados que fazem parte desta família, gostaria de parabenizá-lo por mais esta data, que se repetiu não apenas por 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 anos, e sim, por 80 anos, de muito vigor e sabedoria. E que com certeza se repetirá por muitos outros anos. Parabéns, Alício Quindós. Que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa